Quer iniciar sua jornada no universo de inteligência artificial agora? Apresentarei a mais conhecida tecnologia de IA do mundo. Esse vídeo é para você que quer uma introdução ao ChatGPT do zero. Saber como usar o ChatGPT é essencial para que você consiga coletar os melhores resultados. E o melhor de tudo, existe uma versão gratuita que você pode desfrutar da maneira como quiser. Claro que existem algumas limitações do ChatGPT, como por exemplo os dados nessa versão gratuita são até setembro de 2021. Mas te garanto, já dá para usar à vontade e dificilmente você vai precisar da versão paga agora no início. Como qualquer tecnologia, apesar das vantagens do ChatGPT que trazem muitos e muitos benefícios, ele também tem um concorrente de peso, que é o BARD, que pertence nada mais nada menos do que o Google. Aquela ferramenta que você busca todas as informações. Assim, para termos acesso a essa tecnologia de conversação, é só acessar chat.openai.com e clica logo na sequência em Sign Up para realizar o seu primeiro cadastro. Nas próximas vezes, após esse registro inicial, você pode acessar o Login. Na próxima página, você pode informar alguma conta sua do Google, como o Gmail, da Microsoft, como por exemplo o Hotmail, ou alguma conta da própria Apple. Caso não tenha conta nessas empresas ou não queira informar, você pode colocar seu e-mail logo aqui e iniciar o cadastro. Eu escolhi ir por minha conta no Gmail. Ele pede para preencher nome, sobrenome e data de nascimento e necessita do número de telefone. Por último, ele pede para que você monte o quebra-cabeça. Clique em começar o quebra-cabeça e vai direcionando o animal na direção da seta três vezes e pronto. Agora você já está preparado para usar o ChatGPT. A OpenAI é a dona do ChatGPT. Para a versão gratuita, utilizamos o GPT 3.5 e a versão paga, que custa em torno de 20 dólares, é o GPT 4. Então, como funciona o ChatGPT? Nessa tela inicial, do lado esquerdo temos todo o histórico de respostas a perguntas que já realizamos, como tradução de idiomas, escrita criativa, geração de texto elaborado. Eu já produzi aqui no canal alguns exemplos dessa capacidade deste assistente de IA. Já na parte inferior, ele apresenta exemplos do que pode ser solicitado e vamos começar com uma pergunta básica. O que é IA? Ele já me responde que o significado de IA é inteligência artificial e vem toda uma explicação completa. Utilizando termos como compreensão ou processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, assistência virtual. Você pode estar com dúvida dessa explicação porque utiliza termos técnicos, então você pode pedir para ele explicar diferente. Não entendi, consegue explicar sem termos técnicos? Agora sim, a inteligência artificial, IA, se refere a sistemas de computação que podem fazer coisas que normalmente exigem inteligência humana. Se você gostou da resposta dele, no próprio GPT você pode ir lá e colocar nesse botãozinho aqui a informação que curtiu, que realmente foi válido. Assim como também se você necessita copiar essa informação para outro local, então toda a resposta, só basta eu clicar nesse botão. E depois você pode colar em qualquer documento, como Word, Excel, PowerPoint, e-mail. Caso a sua pergunta tenha sido errada e você deve estar pensando, nossa, vou ter que começar do zero. Não, nada disso. Basta apertar no botão de corrigir e você reformular a pergunta. Então vou alterar a pergunta que eu fiz, o que é e a, para o que é o chat GPT. E ele refaz a resposta, sendo que todas as perguntas e respostas ficam salvas. Eu posso ir e voltar logo aqui. No meu vídeo anterior, eu mostrei 23 dicas de como você se tornar um craque, um expert em chat GPT, em inteligência artificial. E claro, esse vídeo aqui é só para você ter o pontapé inicial, como que você pode iniciar. Então sugiro que vocês já acessem esse próximo vídeo, porque aí você já vai sair do super básico, que é agora, e já chegar num nível muito avançado de conhecimento de inteligência artificial. Lá vai ter informações de como traduzir textos de uma maneira melhor, como fazer perguntas de uma maneira eficiente, como saber a função agir como, você pode pedir para o chat GPT agir como advogado, um corretor de seguros, agir como um expert na língua portuguesa, e muito mais informações com esse conteúdo que vai te ajudar no seu dia a dia. Essa inovação é o futuro do mundo da tecnologia. E o seu aprendizado vai fazer com que você tenha muito mais criatividade, a sua produtividade vai melhorar, além de se diferenciar no ambiente de trabalho. Se você gostou desse conteúdo, para que eu produza muito mais como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, mas o principal é se inscrever se você não é inscrito. E claro, teve alguma sugestão, fala, nossa, para mim, esse conhecimento foi muito bom, porque agora eu posso iniciar meu aprendizado. Também coloque aqui nos comentários. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.